Eu vou pra Aruanã, eu vou lá, Fred Silveira, de camisetinha, pá, todo, todo, deve estar até de bermuda, chinela, a vida do homem é boa demais da conta, fazendo uns mucos ali pra mostrar que ele tá bombadinho, tá vendo, Dudu? Fred Silveira tá lá em Aruanã, o meu especialista tá lá, com o pôr do sol em Aruanã. O que você tá afrontando pra ir, meu filho? Boa noite! Isso é Aruanã. Boa noite, Branquinho, boa noite pra você que nos acompanha. Deixa eu te contar, você fica me sacaneando, me falando da minha camisetinha, mas deixa eu te contar um negócio, você não tem noção do calor que fez hoje aqui não, meu irmão. Você não tem noção do calor que tá fazendo aqui agora. Desde a hora que nós voltamos da praia, hoje realmente a Aruanã tá diferente, por volta de duas da tarde a gente já sentiu um calorão, nós estávamos na praia, e hoje realmente os termômetros estão lá nas alturas. E claro, como a gente tá nesse ambiente de praia, claro que eu me vesti um pouco mais apropriado pra esse ambiente. E hoje, agora à noite, o Branquinho, nós vamos justamente chamar atenção pra isso. Do acidente que aconteceu no domingo à noite, nós acompanhamos, infelizmente, com um fim trágico, mas a gente quer alertar, porque a nossa equipe presencia diariamente aqui, infelizmente, muitas imprudências. Uma delas é justamente a navegação noturna, que é o que pode ter acontecido naquele acidente que acabou vitimando, o seu João Xavier de 53 anos, que nós trouxemos a notícia aqui. No estado de Goiás, Branquinho, infelizmente, nós, goianos, ainda somos muito habituados, às vezes, a não seguir as regras, principalmente regras náuticas, regras e também orientações. Estou aqui, mais uma vez, com o Capitão Marra e eu quero até aproveitar, é, Branquinho, a nossa audiência em todo o estado pra agradecer, tá? Nós estamos tendo, como todos os turistas, um suporte muito grande por parte dos bombeiros, que são parceiros nossos. Eles estão conosco aqui dando informação, orientação, dando total apoio, não somente pra Record TV, como pra todas as emissoras e, principalmente, pro turista. E eu quero conversar com você, Marra, justamente isso, né? A gente percebe, por exemplo, são 6 horas e 37 minutos. As praias já escureceram, a iluminação, ela é ruim esse horário, mas, infelizmente, a gente percebe que muita gente ainda insiste em navegar, o que é um grande risco, não é? Boa noite. Boa noite, Fred. Gostaria de aproveitar o gancho e retribuir essa gratidão. O Fred Silveira, a equipe da TV Record, tem aberto esse espaço para o Corpo de Bombeiros Militar e esse trabalho que nós temos feito, essas orientações diversas a respeito da segurança aqui no Araguaia. E não só a TV Record, como toda a imprensa, os colegas de imprensa, realmente tem dado um espaço maravilhoso pra nós, pra falarmos sobre essas dicas de segurança. E em relação à navegação no período noturno, que nós estamos orientando novamente as pessoas que estão vindo para o Araguaia, vindo especialmente para o município de Aruanã, que é o polo mais cheio, né? E como o Fred bem frisou, está quente, né? E também, não vamos falar apenas de calor, de temperatura, mas o calor humano aqui também está subindo bastante. Vem chegando um público considerável. O Corpo de Bombeiros espera que esse público cresça, que durante o fim de semana a cidade fique realmente muito cheia e, consequentemente, o trânsito, o tráfico de embarcações aqui, aumente consideravelmente. E nesse período, você que vem curtir as férias, não venha fazer essa travessia no período noturno, você está expondo o risco você, sua família e terceiros. Esse serviço de barqueiros que tem de travessia pra praia aqui, já está devidamente orientado, então, cabe a você escolher, realizar essa escolha. Você quer colocar em risco a si e aos seus familiares? Acredito que não. Vem pra cá pra curtir essa festa, sair tranquilo, voltar íntegro e em saúde pra sua residência. Exatamente, Branquinho. E é importante a gente esclarecer aqui uma coisa, né? A navegação noturna, ela não é proibida, ela só não é indicada e, se acontecer, essa embarcação, ela tem que estar munida ali de todos os equipamentos necessários, como luzes de iluminação, o farolete. São equipamentos homologados pela Marinha. Não é você pegar qualquer lanterna de celular ou lanterna de mão e achar que você está dentro da lei porque não está. A presença da Marinha aqui também, o Branquinho, ela é constante. A nossa equipe tem acompanhado, a Marinha está fazendo nesse momento, passou várias vezes aqui, esse monitoramento pra evitar novos acidentes e também uma parte educativa orientando esses barqueiros e também esses turistas. Então, é muito importante que isso aconteça. E hoje, capitão, a gente presenciou aqui, o tempo todo, né, o fortalecimento nessa orientação pra urbanícia de forma geral. Ali mesmo, onde nós estávamos hoje na Praia do Cavalo, a gente vê que muitos acabam ali vira e mexe por causa de uma questão de bebida ou querendo brincar, saem do limitador, dessa área limitada pelos bombeiros, o que é um risco, né? Orientação nunca é demais. Exatamente, Fred. Essa área delimitada pelo corpo de bombeiros, ela é feita com o propósito de trazer segurança a quem vem ter os momentos de lazer aqui no Araguaia. Então, diariamente, as nossas equipes de guarda-vidas fazem a verificação daquele perímetro pra verificar se o rio, naquele local, não se tornou mais fundo, o que traria riscos de afogamento, se não passou, se o canal do rio não se movimentou um pouquinho mais pra cá. Fazem buscas por materiais que possam causar algum tipo de acidente cortante. Enfim, torna aquele local mais seguro para o lazer. E as pessoas que vêm para a Aruanã ou para um dos nove postos que o corpo de bombeiros está presente, busquem esses locais para as suas atividades de lazer que são, com certeza, locais mais seguros. Obrigado, capitão. Parabéns pelo trabalho. Parabéns a todos. Branquinho, a gente continua de cá. Vem cá, meu filho. Vem cá pra finalizar. Vem aqui comigo. Aqui é fã. Pode ficar aqui, capitão. Só pra dar um tchau. Dá um tchau pro Branquinho que você queria falar pra ele. Branquinho, um abraço. Parabéns pela cobertura que vocês estão fazendo aqui. Eu sou fã desse cara aqui. É nóis, é nóis. Tá pagando xistu pra mim, viu, Branquinho. E coca zero. Tamo junto, tamo junto. É uma coisa dentro da minha conta também, Branquinho. Valeu, Branquinho. Um abraço. Capitão Marro, povo na tela do Cidade Alerta, direto de Aruanã.